que está preso na França, o homem suspeito de ter assassinado a companheira, que é uma brasileira. Vamos saber os detalhes com a repórter Elis Carraro, ao vivo de Maringá. Elis, uma boa noite pra você. Olá escola, boa noite a você e a todos que nos assistem. Rodrigo Martim, de 27 anos, é o principal suspeito de ter assassinado a facadas, a companheira. Francielle Alves, de 29 anos. O casal era de Maringá, mas estava morando há dois anos de forma ilegal na França. A faca utilizada no crime foi encontrada cravada no corpo da vítima. E uma vizinha que teria ouvido a briga do casal chamou a polícia. Duas crianças com idade de 2 e 4 anos foram levadas à casa do patrão do suspeito. Inclusive uma delas é filho biológico do casal. Agora as crianças seguem sobre os cuidados da justiça francesa. A família de Francielle tenta arrecadar um valor de 5 mil dólares para trazer o corpo da filha ao Brasil. Até agora eles conseguiram arrecadar 2 mil. O consulado do Brasil em Paris acompanha o caso. Escola? Tá certo Elis, nós vamos continuar acompanhando também essa história por aqui. Obrigado e bom trabalho por aí. Obrigado e bom trabalho por aí.